Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E assim, é tua primeira vez aqui, então me ajuda, tá? Vai logo, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, sabe por quê? Quanto mais gente vocês trazem pro cardume, quanto mais gente vocês conseguem espalhar esse cardume, mais forte ele fica. Quanto mais vocês me ajudam, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas, gravar mais vídeos pra ajudar mais pessoas como você, tá? Então não esquece, espalha por aí, deixa um comentário também aqui, dá muita moral, beleza? E assim, hoje é um dia massa, porque hoje é um dia de remisão, hoje é um dia de resolução de questão, tá? E vamos ver o que é que essa questão de zoologia tá trazendo. Se liga aí, ó, indique as características que tornam os organismos do filo porífera bem diferentes daqueles de outros filos animais. Galera, é o seguinte, olha, quando a gente fala do filo porífera, você tem que lembrar que o filo porífera é um filo de invertebrados. O filo porífera é um filo de invertebrados. São os animais invertebrados. E dentro desse filo a gente vai encontrar os animais que a gente chama de esponjas. Que deixa eu contar um segredo. São os animais mais simples que a gente encontra no reino animal. Dentro do reino animal, esses são os animais mais simples, tá? E assim, uma grande característica desses animais, uma grande característica deles, eles são os únicos animais que só podem viver fixos. Toda esponja é fixa. Toda esponja é céssio. Não existe esse termo fixo em prova. Eles vão dizer que o animal é céssio. Aí tu vai ter que lembrar que esse animal é céssio. Beleza? Ele é fixo. E outra coisa, tá? Esse animal, ele apresenta células, apresenta vários tipos de células. Mas não formam tecido. Eles são animais que não têm tecido. Zero tecido. Se não tem tecido, não tem órgão. Você pode dizer que um porífero, você pode dizer que uma esponja é multicellular. Ela é multicellular. Você tem várias células. E você tem uma diversidade até boa de células. Você tem vários tipos de células. Mas essas células não formam tecido, tá? Por isso que esse é o único animal que não tem tecido. É o único animal que não tem órgão. Eu acho que já dá até pra resolver essa questão. Mas vê. Letra A tá dizendo assim. Ele quer indique as características que indiquem que eles sejam bem diferentes daqueles de outros filhos de animais. Aí vamos lá. Letra A. Não podem se reproduzir. Ei, esponja se reproduz como qualquer animal, tá? A esponja se reproduz como qualquer animal. E um detalhe. Pode se reproduzir assexuadamente, sem variabilidade genética, por brotamento. E pode se reproduzir sexuadamente, com fecundação. Então, nisso aí, as esponjas são iguais a qualquer animal. Beleza? Consegue se reproduzir. Letra B. As formas adultas são césseis. As formas adultas são césseis. Mas lembre. Eu não disse que eles são os únicos animais que são césseis. Eu disse que eles são os únicos animais, os únicos, que só podem ser césseis. Até porque os quinidários, que é o próximo filo, vai ter animal césseo e vai ter animal móvel. Então, como vai ter animal móvel também nos quinidários, os poríferos são os únicos que passam a vida toda. De maneira césseis, de maneira fixa, mas eles não são os únicos. Então, por isso, que corta a letra B. Letra C. Não respondem a estímulos externos. Eles respondem, tá? Eles vão responder a estímulos externos. Como qualquer outro ser. Não é porque não tem tecido, não tem outro. Vai ter resposta de estímulo externo. Tá? Letra D. Alimentam-se através de mecanismos de filtração. Isso. Mas ele não é o único animal que faz isso. Lembre que eu tenho moluscos que podem fazer filtração. Então, isso não é uma exclusividade deles. Corta a letra D. Aí vem a letra E. Suas células não são organizadas em tecidos. Perfeito. As suas células não são organizadas em tecidos. E como eu já disse aqui, eles são os únicos animais que não têm tecidos e órgãos. Os únicos. Tá? Então, por isso que o gabarito dessa questão é gabarito letra E. O gabarito dessa questão é gabarito letra E. Beleza? Uma ótima questão sobre poríferos. Que, assim, por mais fácil que seja o fino porífera. Mas ainda tem gente que erra bestia com essas coisas de zoologia. Porque zoologia é muita coisa, tá? E, assim, eu espero encontrar vocês aqui também nas aulas de zoologia aqui no Cardone. Tranquilo? Beleza? Tu gostou dessa aula? Gostou dessa questão? Eu te ajudei. Então, me ajuda, tá? Não esquece. Dá o like. Ei, não esquece de compartilhar esse canal com os amigos. Traz mais gente pra cá. Porque eu quero ver todo mundo aqui nas próximas. Tranquilo? Beijo no coração de vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho